Ei, 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 Mael, o demócrata cristão, a presidente do Brasil, queremos em Mael, pela família e pela nação. Ei, 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 Mael, o demócrata cristão, a presidente do Brasil, queremos em Mael, pela família e pela nação. Quero desprezo e prosperidade, preocupação, vida, justiça, liberdade, quero em Mael, nosso país, quero a minha família feliz. Ei, 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 Mael, o demócrata cristão, a presidente do Brasil, queremos em Mael, pela família e pela nação. Ei, 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 Mael, o demócrata cristão, a presidente do Brasil, queremos em Mael, pela família e pela nação. Música 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 Música